Música Meu Deus, que louça bonita Pedruçada na janela Será que eu terei sorte De cair nos braços dela Ela é muito bonita Linda igual não pode haver Vou levar ela comigo Pra ser o meu bem querer Ela é muito bonita Linda igual não pode haver Vou levar ela comigo Pra ser o meu bem querer Meu Deus, que louça bonita Pedruçada na janela Será que eu terei sorte De cair nos braços dela Meu Deus, que louça bonita Pedruçada na janela Será que eu terei sorte De cair nos braços dela Eu não perco a esperança De com ela me casar Vou fazer ela feliz A rainha do meu lar Eu não perco a esperança Eu não perco a esperança De com ela me casar Vou fazer ela feliz A rainha do meu lar Meu Deus, que louça bonita Pedruçada na janela Será que eu terei sorte De cair nos braços dela? De cair nos braços dela Eu não perco a esperança Eu não perco a esperança Minha do meu lar